Mais uma luta do Premium, teremos agora Arqueiro e Zerker, novamente. Tô aqui com Kusanagi, cachorro crente. Começa aí o primeiro round. O Zerkão vai se direcionando lá pro centro, já com o buff da Awakening nas mãos, cheio de ódio. O Arqueiro vai pro chão já com o buff da Awakening ali, já terminou o primeiro engage ali com a onda ancestral. Ah, o dano já foi, é bem considerável. Foi pro chão e agora é a vez do Arqueiro, que vai chegando com o Shift E. Quase não, quase não, né? Explode aí o Zerker em apenas um combo. O Shift E não finalizou, mas o tiro que veio logo em seguida foi o suficiente. Tava com pouquíssimo HP, mesmo com o buff da Awakening aí, o Arqueiro consegue levar melhor. 1x0 pra ele, dessa vez aí o Versaquer não tem mais o buff da Awakening, né? Acabou não aproveitando bem esse recurso. Mais um knockdown em cima do Berserker agora. Dessa vez o Arqueiro não conseguiu combar de longe, não conseguiu prolongar e aproveitar a oportunidade. O Zerker tá meio que intacto ainda. O Zerkão foi pra cima ali, uma corrida meio reta, previsível. O Grab não conseguiu conectar, ele vai tentando ali segurar a onda das flechas, se curando. Foi pra cima. Não conseguiu conectar nenhum CC. O Grab não fez dessa vez, o Arqueiro vai massacrando ali de longe, ele vai tentando manter a cura. E o empurrão chegou. O Arqueiro demorou demais a responder, tomou o Grab agora. Se não puxar o escape, não sei se levanta não, hein? Combo prolongado e meu amigo! Explodido ali pelo Zerk, tava com apenas 5% de HP. Mas foi o suficiente pra conseguir puxar o Grab. Jogou no chão, destruidor frenético na cabeça, elevação e aí podia fazer o que quisesse. Que conseguiria finalizar ainda. O Zerkão empata a partida aí, 1x1. Mais uma rigidez, knockdown, shift E. E aquele abraço, meu amigo, uma vitória rápida aí do Rad. Conseguiu ali a rigidez, o knockdown veio logo em seguida e veio ele, famoso, shift Ezinho. Explodindo o Zerkão. 2x1 aí pro Arqueiro. Vamos pra esse round agora que pode ser o último, tá nas mãos do Arqueiro. O Zerkão vai utilizando as estruturas, vem o engage dele. Foi pra cima, com o buff da Wank ele puxado. Conseguiu ali o knockdown, onda ancestral de perto. Causou pouco dano, tentou mais um CC ali ainda. O Zerkão tá nervoso, tá querendo dar 3 CCs. Acabou a estamina do Zerkão ali, a gente vê claramente ele sem estamina, tentando continuar com o buff da Awakening. Foi pra cima, vai tentar o Grab, errou o Grab, errou o Hood ali. Vai tentando se movimentar, mas não tem proteção nenhuma, tomou a rigidez. Sorte que o knockdown não conectou. O Zerkão vai utilizando as estruturas agora. Provavelmente ali vai deixar a estamina voltar um pouquinho, ainda tem o buff da Awakening nas mãos. Foi pra cima, não conseguiu puxar o Grab. O Zerkão jogou devastação. Provavelmente agora o arqueiro tá com redução de velocidade ali, dá pra ver os ataques dele um pouco mais lentos. O Zerkão continua tentando se curar o máximo que pode. O HAD vai colocando pressão ali constante. Tentativa de Grab do Zerkão não conecta. O rigidez vem, o knockdown não vem. Foi pro chão agora. É a chance do HAD. Foi prolongar o combo. O Zerkão puxou o escape, deu tempo. HAD conseguiu explotar na saída do escape, não puxou o CC. O Zerkão continua ali se curando. O HAD vai compensando ali com dano constante. Devastação conectada ali. Parece que tá com redução de velocidade, mas mesmo assim o HAD continua. continua colocando pressão, ataques constantes e faz a finalização ali. Uma finalização em pé mesmo, sem combos. Foi só mesmo a contínua o dano que ele foi causando no Zerk. Foi o suficiente pra finalizar. Vitória aí do arqueiro de 3 a 1.